Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigarra aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou a província aqui da Stalia inteira, né? E agora eu pretendo fortificar Bilbali aqui pra caso o Carcassone decida me atacar Porque eu acho que não vai demorar muito, já que eles me odeiam Então, na real, antes de eu melhorar aqui, eu quero construir aqui em Idryoth Um negócio pra expandir o Império Inferior Mesmo que eu não vá construir nada nos lugares que eles expandiam agora Eu já quero deixar ele expandindo aí, assim como aqui em Miragliano também vai expandir agora Então eu quero voltar aqui agora e pegar o tesouro que eu falei, né? Então por enquanto eu vou voltar aqui com o Iktig Também tem que colocar esses Escaven Escravos por Rataiadas aí Pra ficar um pouquinho melhor 10 turnos pra gente pegar o crescimento aqui ainda, então não tem muito o que fazer Também não quero gastar muito aqui porque meu alimento tá escasso Mas depois eu vou construir aqui também um negócio de alimento aqui Vou ganhar mais dois... mais um, quer dizer Tô perdendo dois por turno Então daqui a pouco quando eu chegar em 30 Vai ficar aqui no vermelho Então vai ser complicado porque as penalidades são bem altas Mas enfim, vamos passar o turno Não reparem se eu ficar afungando porque... Acabei de acordar praticamente e meu nariz está horrível Não sei porque, mas enfim Então a gente vai falar sobre a infantaria do clã Esquisito Começando com os globardeiros dos ventos envenenados Similar na aparência de engenheiros bruxos e em alguns casos engenheiros Esses globardeiros são um dos mais novos no armamento biológico do clã Esquisito Utilizando mortais globos envenenados de vento Esses homens são treinados para lançar suas esferas de vidro cheias de substâncias vis no mais denso dos combates Usando os vapores venenosos em seu efeito máximo Apesar de durar apenas um era momento A fumaça liberada pelos globardeiros é notoriamente tóxica para todos que a respiram E aqueles que o fazem morrem em uma morte agonizante em poucos segundos Elf para a variedade clã Guerra E eu perdi onde eu estava Ah tá Como tal os globardeiros são obrigados a usar uma variedade de proteção contra os gases Como máscaras de metal e aparelhos de respiração Já chegando no final já Já vi que vai ser um episódio bem difícil de gravar com esse nariz que eu estou Mas enfim, tem que ter vídeo né Espero que vocês entendam Uma grita, acho que não vai ter rebelião aqui tão fácil Mas eu vou colocar aqui o nosso carinha para cuidar aqui Qualquer coisa Qualquer coisa O kit de crescimento é o mais útil para mim na real É... só tem esse que dá alimento né É... então eu vou colocar esse aqui É bom que tem uma rebelião aí para a esquerda mesmo para eu ganhar um dinheiro Porque... eu não sei para onde que eu vou agora Eu pretenderia, assim, atacar o Império Eu não quero invadir a Bretonnia eu acho Porque... sei lá Ficar muito perto dos Elvas aqui Acho que do nada eles vão querer sair Ou eu posso invadir a Bretonnia e tentar transformar esses Orcs aqui em Vassalo Seria... de grande ajuda até Eu deixei eles pegar as cidades e eles só estão com essa cidade aqui Então eu vou fazer o seguinte Depois eu vou... o que eu vier para Skate fortificar meu exército Eu vou pular para a Carcassonne e vou começar a atacar as cidades aqui Eu vou vir aqui transformar os Orcs em Vassalo E deixar eles ficar com o resto das cidades que eles conseguir Já que eu não estou com o mod das cidades eles vão ter que pegar as cidades né Mas ter eles como aliado vai ser... de grande ajuda aí Equipe de Armas O Crão Esquisito faz uso de grupos especializados de engenheiros de Skavens Para manusear e posicionar armas na frente Essas equipes de armas serão naturalmente anexadas a outros blocos de infantaria Para fornecer às ratalhadas o poder de fogo necessário Lança-Chamas de Peridimensional Uma das mais mortíferas armas de mão do Arsenal do Clã Esquisito Essa equipe de armas tem na sua posse uma máquina extremamente potente e perigosa O Lança-Chamas de Dimensional é um Lança-Chamas de mão muito grosseiro Que empurra seus inimigos dentro de um redemolim de chamas esverdeadas Alimentado por substâncias de peridimensional Uma equipe de armas regulares exige que dois Skavens operem Um segurando o container e a engrenagem Enquanto o outro segura o cano da arma e direciona seu fogo Tão perigoso é o fogo dimensional em combate Que eventualmente levaria a morte da equipe de armas Já que o maquinário mortal, mais imperfeito Às vezes derrete e explode Causando a morte da equipe e de todos que estão perto deles Rata Tralhadora Uma equipe de manuseio de morte de vários canos Conhecido como uma arma minigun É uma das mais novas invenções do clã esquisito Tão bem sucedido e mortal esse maquinário Peraí que tá acabando o turno Só pra querer meu nariz de volta Eu tava gravando esses episódios em live né gente Mas... Eu só consigo fazer vídeo ao vivo em 720p Que é o que o programa deixa por causa do meu monitor E... Aqui no NVIDEO eu gravo em 1080p Então pra galera que consegue assistir 1080p É uma perda né Então eu prefiro... Gravar normal mesmo pra não perder qualidade Do que gravar ao vivo e perder qualidade Mesmo que seja melhor a interação né É... Vamos tirar... Junto esses quadros aqui Ah... É que eu vou pegar... Mais uma rataada dessa... Dois dessa... De lança... Só de trocar pra rataada já tá bom Vamos começar a fortificar Biobar ali... Esse dinheiro agora... Pode ser útil... É... Tá... Estamos chegando em Outdorf Vou colocar o meu super subterrâneo É... Deixa eu só passar o turno agora... Põe mais uma rataada pra eu... Acho que eu instalar pra você aí... A Atileia não vai querer me atacar porque é difícil andar nessa... Região de Praga Skaven... Então eles não vão vir... Só se eles virem por mar... Eu acho bem difícil... Também eles devem estar ocupados com os vampiros... Tão bem cedido imortal esse maquinário é para os outros clãs... De... Senhoras de Guerra... Que o clã esquisito sempre ficará sem rifles de artilharia... Muito antes de ficar sem clientes para vendê-los... O mecanismo começa com... Um pacote de munição externo mantido por um Skaven... A partir do qual o carregador adicionará a alavanca para permitir que a arma gire... Enquanto o artilheiro aponta o tiro... A argamassa de vento envenenado... Acho que essa não tem no jogo hein... Uma forma de artilharia leve imóvel... Ao invés de lançar o globo do vento... Opa... Declarar a guerra... Ahn... Ao invés de lançar o globo do vento envenenado no inimigo... Um lançador de projetos amarrado atrás de outro globardeiro... Dispara o globo enquanto outro globardeiro carrega a munição... Atirar o globo a uma distância maior do que qualquer globardeiro poderia... Dando à equipe de armas tanto alcance quanto mobilidade necessária para apoiar as tropas... Talvez essa seja catapulta garrapete... Eu acho... Não, não é não... Não, acho que é assim... Olhando aqui as outras unidades... Acho que é... Você está em guerra com piratas Sartós aí? Não... Pediram paz... É... Vamos tirar aqui... Juntos essa galera aqui... Tira esse daqui... Há o banco que se usa... Tira esse... Esqueimino escravos aí... O meu começo de exército vai ser sempre assim... Você vai sair! o dinheiro aqui precisa de 1.000, então tranquilo. Preciso voltar a lutar logo porque é isso que dá alimento. Eu não quero tacar a Miragliana porque ela está com o Império Inferior, então eu não quero pegar a cidade. No máximo se eu fosse lá eu ia só pilhar. Esses orques aqui também das câmaras são interessantes, tem que chamar eles em vassal, já que o clã Grud não destruiu eles ainda. Então talvez eu vá para lá fazer isso. Só que eu ia ter que atacar duas cidades deles, inclusive o clã Grud também. Os Mosquetes dos Skarings Quando a necessidade de uma tacada mais precisa é exigida pelo líder da Pata, a maioria dos clãs empregaria o uso da equipe mortal de snipers para capturar indivíduos importantes dentro de um exército. Os snipers são uma equipe de dois atiradores altamente treinados, empregados para o uso de alvos importantes de uma distância extremamente longa. Seus rifles, chamados de Moscaquetes, tem o maior alcance de qualquer outro rifle do velho mundo, devido em grande parte ao uso perigoso de balas de pedra de guerreiro, na verdade de balas de pedra dimensional com munição. A pedra dimensional dá aos snipers seu alcance impressionante, mas também significa menos disparos do que qualquer arma normal, pois o Senhor da Guerra sempre terá que pagar pela munição que os snipers terão que usar durante a batalha. O sniper exige uma equipe de dois scavens, um para segurar o rifle de tão longo que ele precisa estar parado, e o outro para disparar o tiro. Tem a rebelião em Praxcaven ou sem pó. Os índios de demonologistas do clã acharam uma ótima utilidade para os escravos doentes. Moeiros ossos formam um rico cimento, ou seja, a gamassa infinita. Graças a essa excelente descoberta, os custos de construção diminuíram em toda a facção. Aí sim, hein? Tira esse daqui. Tira dois desse. Quais tornozinhos aí para melhorar? Onze ainda? Caramba, velho. Tava dez. Eu tô pensando em pegar corredores noturnos, embora esse daqui não tenha ataque de veneno, então não seja o melhor. Porque o ataque de veneno é bom porque ele atira correndo e o inimigo não alcança ele porque o veneno diminuiu a velocidade. Então talvez seja o melhor. Não, mas ele ainda senta com a palha. Então vou pegar um desse. Pega aqui mais uma ratalhada. Acho que por enquanto esse exército aqui já tá bom. Só vou conseguir melhorar ele depois que eu botar nível 3 aqui, porque aí eu vou liberar esse aqui para pegar mais equipe de arma. E depois praga tempestuosa também, mas por enquanto... E depois eu vou pegar catapulta também no próximo nível. Porque como eu disse, eu quero o exército do Iktigá só de... Invenções, né? Então vai ser só essas equipes de armas, catapultas, faladores, roda da morte. Vai ser só isso o exército dele. Ah, na verdade eu gastei o dinheiro que eu ia gastar lá para fazer o Império Subterrâneo, né? Talvez 1065D ainda? Não, preciso de 1092. Então eu vou tirar aqui essa ratalhada por enquanto. Vai fazer falta agora. Ok. Agora vamos colocar um aqui em coroné e depois a gente vai lá para o Vortz. Na verdade eu acho que seria melhor colocar uma lá nos anões. Ok, colocar nos anões aqui, ó. Caras da Karak. A gente maniou o custo da ação ali. Vai ficar mais barato de fazer esse... Esse negócio. É... Então, só passar o turn aqui porque não tem muito o que fazer agora. Próximo turn é bater na rebelião que vai aparecer aqui em Pregs Cave, hein? Aí vou ali pegar o tesouro, se der, para eu pegar e voltar porque senão a Tileia vai querer me atacar. Se eu tiver que lutar contra o tesouro ali eu vou perder bastante unidade, né? Então não vou conseguir brigar com o exército inteiro da Tileia agora. Vou falar agora das Máquinas de Guerra do Clã Esquisito. Canhão de Relâmpago Dimensional O Canhão de Relâmpago é o auge da ingenuidade Skaven, uma maravilha da engenharia mágica e científica. Essa máquina tem o poder de disparar uma explosão concentrada de raios de luz no coração de um exército. É tão poderoso que nem as muralhas do castelo poderiam resistir a tal ataque. Quando disparado, o raios se voltaria para a terra em direção a sua vítima e explodiria em uma nuvem de raios de luz após o impacto. A flecha de disparo é rápida demais para seguir, então apenas sua trilha de vapor pode se traçar a trajetória do tiro. Essa máquina, embora potente, sob um exame mais minucioso, revela que ela ainda é grosseira em design. O casco externo mal parece estável o suficiente para conter as energias dentro dele. E, em partes da máquina, há evidências de que o dispositivo está desmoronando. Embora imperfeita, a máquina tem muitos poucos iguais. Basicamente dá tempo de ler uma unidade enquanto o turno passa. Mas pelo menos está passando rápido. Lembrando que se você quiser jogar com os mods que eu estou usando, minha coletana está aí na descrição. Severo, perfeito meu senhor, povo resplêita semblantes taciturnos. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Ok. Então, ataca a rebelião aí, meu querido. Não, 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 não! Hummm... Talvez eu pegue uma das catapultas para mim. Quando você ataca uma rebelião do mesmo tipo de facção que você, que a sua, se a rebelião estiver tirada aí, você pode acabar pegando para você. Vamos ver, você vai aparecer aqui se eu pegar. Ou não. Ah, eu vou pegar alimento aqui. É, eu não peguei. É, eu não peguei. Ah... É, eu não tenho alcance para ela pegar o negócio agora. Hummm... Pode colocar aqui de novo. Reduzir o tempo de recarga das unidades. O melhor inventor! Vamos vir para cá. Pega mais um corredor noturno aqui, vai. Aqui em Outdorf eu construí igual de alimento, que é prioridade. É... Essas construções dessa parte aqui eu não costumo fazer nunca. Joguei algumas vezes com os skater depois dessa atualização. Mas tipo, uma dessas aqui só aumenta o uso de viabilidade dos ameaças de baixo. E a outra da batalha relâmpago. Sei lá... Talvez se você estiver em uma provisca muito grande, vale a pena fazer isso. Mas eu nunca vejo valendo a pena. É, esse consumo de alimento aqui vai me ferrar. Você vai ficar focando nisso. Só que tudo consome alimento. Parece que é complicado. Então por enquanto eu vou deixar só essa aí que gera alimento. Que a prioridade aqui é sair do laranjinha ali e vir para o verde, né? Marenburgo também é uma boa de colocar ali o Império Sub-Inferior na real, porque... Vai se expandir lá para... Eu posso colocar aí Marenburgo ao invés de colocar na Bretonha e deixar se expandindo depois, né? Ainda não tive sorte de se expandir porque é 5% de chance, né? Tem hora que se expande toda hora, mas tem hora que parece que não vai nunca. Abri o baile... Vamos colocar uma guarnição aí... O Khazrak eu sinto que ele está pedindo. Ficando do lado da minha cidade assim, achando que não tem nada. Queria saber onde estão os piratas Sartosa. Mas enfim... Eu vou ter que reforçar o Tobara também, porque eu estou sentindo que a Tleia vai querer vir me atacar aqui. Se eu sair daqui. E esse cara não tem força suficiente para eu brigar com a Tleia se ele vier. Acho que eu vou ter que ir para cima da Tleia então. Roda da Morte A primeira vista, a Roda da Morte pode parecer menos ameaçadora e até mesmo cômico em comparação com as outras máquinas de guerra dos Skavens. Mas aquele que enfrentar uma em batalha sabe muito bem de suas proezas. O design da máquina é tão simples e ao mesmo tempo é tão complexo. Tão completamente... Em seu início está bem além da compreensão até mesmo das principais mentes da Faculdade de Engenheiros de NUM. O design semelhante a uma esteira destina-se a permitir que a máquina atinja o inimigo a toda velocidade. Possibilitada pelos dois Skavens que adicionam a esteira interna. Isso, por sua vez, cria a eletricidade necessária para ativar o gerador de peridimensional anexado, que disparará raios letais em seu inimigo. Se as tacadas deles não te matarem, então as grandes rodas reforçadas de ferro com espigas o farão. Bom, heróis do clã esquisito. Engenheiros bruxos. Os notórios engenheiros do clã esquisito estão entre as maiores mentes de todo o Império Subterrâneo. Esses ratos funileiros são os artifícios da sociedade de Skaven, misturando feitiços misteriosos com a tecnologia da ciência louca da criação de uma das máquinas mais mortais que inventaram no mundo. Quando não tripulava máquinas de guerra ou vigiava uma equipe de armas, um engenheiro bruxo comum naturalmente teria o poder de canalizar e lançar magia de maneira tradicional como outras raças. O abenço da parede está começando a mandar uma entrega. Quem sabe até o final do episódio eu consiga respirar. Eu comecei a falar, aí eu começo morrer sem ar aqui. Regimes não podem ser mantidos. Tem uma disciplina fervorosa. Passaram vários turnos em Um Povoado, com baixa ordem pública. Oh, Warfstone. Agora! Agora! Eu vou ignorar isso. Despear que meu alimento veio para o vermelho agora, hein? Caramba! Aí complica! E aqui... Eu lembro que isso era uma atualização que agora está mais fácil de ganhar alimento com o Scavis, né? Só não lembro o que está dando alimento. É, sei lá o que está dando alimento. Eu tenho que pegar algum recurso, na real, que dê alimento. Se não me engano aqui na Baritone tem um lugar que ele tem pastos. Mas não vai dar tempo de ir para a Baritone, né? Bom... A guarnição deles tem três morteiros, isso seria chatíssimo de lutar. Então vou tentar fazer o seguinte, eu vou pular... Se eu pular para cá... Talvez ele suba com esse exército aqui em marcha para me atacar, mas acho que não. Tinker! 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 Eu acho que o exército dele não está forte. O que ele pode recrutar aqui, deixa eu ver. Alarbadeiros, pikemen, pequenos e besteiros, só. Isso aí eu acho que não é problema nenhum para a magia que eu tenho e as equipes de armas. Quanto que eu ganhei se eu pilhar, Miragliano? Só por curiosidade. Porque se eu pilhar, eu não destruí o Império Subterrâneo. 2300. Ou eu posso ignorar completamente também, né? Tipo, sei lá, fica aqui em emboscada. Aí eles vão ver que tem um exército aqui e vão acabar vindo se matar aqui. Seria uma boa. É, não tenho dinheiro aqui. Preciso de... 1400, né? 1400 e... quanto? Eu estou com 1400. 85, caramba, olha o tantinho que faltou. E aí, Khazorak, me passa a grana aí. Eu não passo nada, não. Pô, falta um botequinho, velho. Eu não vou cancelar minha guarnição para construir isso. E no próximo turno eu vou gastar aqui também, então... Eles estão armados com uma variedade de armas que vão desde os mosquete de peridimensional tradicional ou globos de vento envenenados até as lâminas arcanas fortalecidas pelas energias da pedra dimensional. Membros notáveis. Iktigarra. Iktigarra, chefe engenheiro do clã Esquisito, é um dos mais ambiciosos e talentosos dos mestres bruxos de sua idade e o ínfame garra direita do Lord Morkstar, o único verdadeiramente governante do clã Esquisito. Iktigarra levou a mistura de ciência e feitiçaria do clã Esquisito a novos níveis de complexidade e depravação. Iktigarra. 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 Eu vou falar sobre a história do Iktigar Agora, antes da gente ir para a história dos skates no geral, tá gente? Só não tava lendo nada aqui porque não tava aberto a história dele ainda Mas do Clayton Esquisito eu já li tudo A Atleia não tá caindo na pegadinha aqui, velho Então aparentemente a Fala Feiticeira tá com dois exércitos Então vamos vir até aqui em cima Que é pra eu pular pro outro lado no próximo turno Aqui em Tobara eu vou começar a melhorar Meu alimento tá horrível, mano Talvez seria bom me livrar de algumas coisas Só que roubar rainha da povoada não tem como tirar, vale muito a pena Já nem conseguiu muita coisa ainda, hein Aqui não tem nenhum pássaro perto, acho que nem dá pra ver também Na verdade Aqui tem pastos em Miragliana O problema é que meu Império Subterrano não se expandiu pra lugar nenhum ainda, né, velho Então não me ajuda Bom, eu vou tirar esse daqui Eu acho que vou ter que atacar a Miragliana então Porque vale a pena por causa que tem pastos Isso vai gerar bastante alimento pra mim Eu vou ganhar mais com pastos do que com esse negócio aqui Aí depois eu pego o Lucine aqui e... Fechou É... Pode tirar esse daqui também então De boa, eu não tinha visto que tinha pasta ali Na verdade eu nem lembrava que tinha pasta aqui Então eu vou atacar a Miragliana Só queria ter pego uma daquelas catapultas que a rebelião tinha Porque assim eu não ia precisar construir torre, né Porque eu acho que eu vou fazer cerco E eles vão querer me atacar em campo aberto Aí eu vou... Mesmo que eu derrote eles Não vai sumir o exército inteiro, né Eu vou até fazer uma bomba nuclear porque... Acho que vai precisar nessa batalha Ikti Garra, chefe engenheiro do Clã Esquizita É um dos mais ambiciosos e talentosos chefes engenheiros De sua idade e o infame garra direita do Lord Morkstar O único verdadeiro governante do Clã Esquisito O Ikti Garra levou a mistura de ciência e feitiçaria do Clã Esquisito A novos níveis de complexidade e depravação Legiões inteiras de esquemas escravos foram explodidas em pedaços Em nome das novas armas experimentais de Ikti Um pequeno preço a pagar pelo puro poder e matança Que Ikti acrescentou ao arsenal mortal do Clã Esquisito Em sua busca pelo conhecimento, o Ikti viajou pelo mundo Roubando os segredos dos míticos de Dakatai Estudando as máquinas que abrangem as dimensões da lustra E trabalhando por anos ao lado dos cruéis mestres ferreiros De longe de Zarnagrund Após seu retorno Ikti encontrou as forças do Clã Esquisito Lamentavelmente subdesenvolvidas Levaria séculos para implementar Plenamente suas grandiosas mudanças Foi durante a Grande Guerra Civil Que Ikti aproveitou sua oportunidade Como o recém nomeado emissário principal Do Lord Morkstar Governante do Clã Esquisito Ikti Garra ordenou que as maciças forças de guerra E inigualáveis arsenais Fossem ruídos na pedra sob Praga Skaven Acabar no turno Ok Chegaram as malas ululantes Lá na Bretonha Tomara que eles devastem tudo pra mim Menos os orcs Eu não sei se eu transformo os orcs em vassalos primeiro Seria uma boa também né Fazer isso Vamo lá pra cima dos orcs Vamo lotar aqui de Esqueio e Escravo Se eu ver que eles tão com gracinha de ir pra cima da minha cidade Eu vou lá e taco o Miragliano enquanto eles tão fora Bom, o Marienburg já tá aqui ganhando uma grana fenomenal Eu quero Coloco aqui Maluco Meu alimento tá muito ruim Tô perdendo 5 por turno Acho que vou ter que mudar aqui o negócio de Praga Skaven né De crescimento Vou ter que colocar um de alimento Acho que com a guardaça que eu tenho aqui eu consigo bater na rebelião tranquilamente Poderia deixar um senhor parado ali mas Não dá Não dá Vou gastar aqui meu combustível pra fazer uma bomba E meu alimento que tá quase sem nada Só porque eu preciso de uma nuke Caso o Atleia me ataque Mas esse alimento tá triste Nossa Tá muito triste Se nada impedir que esse louco rato funileiro continue sua pesquisa Ele pode criar uma arma tão poderosa e diabólica que poderia ameaçar o mundo em total aniquilação História Iktigar é um dos feiticeiros mais poderosos do Velho Mundo E dedicou sua longa vida ao estudo de todas as formas de magia e ciência Incluindo os feitiços e tecnologia de homens, elfos e anões Ao longo das décadas anteriores A segunda guerra civil de Skaivins Iktigar viajou secretamente para os cantos mais distantes do subimpério Ele visitou a distante Katai para roubar segredos dos antigos místicos humanos E vasculhou os cofres enterrados de Worshgar Nos desertos do norte de Nagarov Ele arriscou a ilha do Clampestines viajando através das selvas fumegantes de Lustga E visitando as ruínas monolíticas que estão lá desde o início dos tempos De sua grande jornada, Iktigar reuniu um conhecimento enciclopédico dos feitiços das raças civilizadas Quando ele voltou para Praga Skaivins, Iktigar encontrou seu mestre e os outros lords da Perdição Lordes da Praga, eu acho, na real A beira da guerra civil após o fracasso da Pox Vermelha do Clampestines na Bretonnia Lord Morkskar havia se retirado para o bairro do clã esquisito de Praga Skaivins E aguardava o inevitável colapso A garra do Iktigar correu para o lado dele e ficou pronta Com certeza o Clampestines fez uma tentativa de tomar a Câmara do Conselho E os combates se espalharam em Praga Skaivins Quando chegou a hora, Lord Morkstar enviou Iktigar para liderar os dinheiros bruxos do templo Aparentemente para restaurar a ordem A Câmara do Clampestines A Câmara do Clampestines O Clampestines E aparentemente eles estão sem cidade Então... É só essas duas que eles têm, né? Três? Onde é a terceira, velho? Isso daí me ferrou bonito, né? Vamos saber onde está a terceira cidade desse cara O alimento está em zero, mano Zero! Sabe o que é zero de alimento? É o que eu tenho Mas... Isso não vai me impedir de continuar fazendo a minha pedra inferior aqui Porque assim que começar a ganhar a batalha Vai estabilizar Bota fé Aqui no momento está difícil de pegar a batalha aqui, né? Fiquei muito tempo parado Ué, achei que ia ter rebelião em Praga Skaivins Bom, o Iktigar já tem magia da ruína, né? Então se eu fosse pegar um carinha de mago Eu ia querer pegar um da praga E esse bruxo também é praticamente a mesma coisa do Iktigar Então acho que só para ajudar aqui na defesa Eu vou colocar esse... Carinha aqui Praga Skaivins Que provavelmente vai aparecer uma galera aí Lembrando que se você quiser nomear os senhores do exército Ou uma cidade ou uma unidade Para você que não é padrinho do canal Você pode nomear unidades e se... É... Na verdade é a unidade da cidade Você pode nomear normal Se você for padrinho Você tem prioridade para nomear os senhores Ou as cidades, tá? Então se você for padrinho você tem essas vantagens aí No futuro também eu pretendo fazer campanha co-op com os padrinhos Que apoiarem o canal Então... Pra quem tiver o jogo e virar padrinho É nóis Bom... Vamos... Passar o turno aqui O clã esquisito agarrou o templo com firmeza e Lord Morkstar emergiu para se declarar soberano de Praga Skaivins No entanto a essa altura as lutas internas haviam se espalhado pelo Império Inferior E ninguém mais escutava os poderosos senhores da decadência Lord Morkstar governou a maior parte de Praga Skaivins por vários séculos Expulsão dos outros clãs dos túneis inferiores e dos outros bairros da cidade Iktigarra foi seu ser mais confiável durante esse tempo Supervisionando as grandes obras da ciência e feitiçaria que Lord Morkstar colocou em movimento Foi a partir desses grandes experimentos que Iktigarra sentiu a crescente onda de magia negra Que precedeu a grande incursão do caos e anjo de qualquer outra pessoa no Império do Subimpério Foi assim que Lord Morkstar foi preparado quando os Profetas Cinzentos declararam sua intenção de invocar o Rato Chifrudo e encerrar a guerra A esfera da desgraça Enquanto Iktigarra continuou sua busca diabólica para criar mais armas assassinas de destruição em massa O tolo rato funileiro criou inesperadamente a primeira bomba atômica de sempre Uma arma como a que poderia literalmente ver o mundo inteiro envolvido em fogo nuclear Suas primeiras tentativas de criar essa ínfame... Essa ínfame esfera da perdição Foi quando ele invadiu os porões de Krakadraki na esperança de levar muitos dos engenheiros do porão como escravos No entanto, os valentes esforços do engenheiro Mesk Klarak e Martelo de Bronze Diminuiu o progresso de Iktig consideravelmente Cheiro de lealdade Esse indivíduo continua leal, isso isso, leal até demais, muito Deve estar planejando e entregamando algo, só pode, mas o que fazer fazer? Matar... Caolho... Mijar nele Acho que mijar nele é sempre válido porque ganha uns atributos muito bons, então mijar nele O odor do suzerano Quem ousa questionar aquele que carrega o odor do suzerano? Com certeza eu que não Bom, provavelmente eu não consigo derrotar essa rebelião com esses dois exércitos, né? Vamos ver Eu sou o Warlord Ah, consigo É até bom É, eu pego com um alimentinho, pá Aí Skavgoró Este preparado é feito com o peridimensional e o sangue de várias criaturas Provoca efeitos devastadores Aí, ele pegou uma catapulta e ganha uma peste Pena que foi ele que pegou, né? Eu queria que o Iktig tivesse pegado Mas tá bom Coloca a cauda armada aqui Iktig Eu realmente queria saber onde está essa terceira cidade desse cara aqui, velho Zivorak Aparentemente é do outro lado aqui então Então eu vou ter que atacar aqui Eu vou devastar, pegar alimento, porque eu não vou conseguir manter a cidade mesmo, mesmo sendo um clima adequado Rito desbloqueado, décima terceira trama Os senhores da decomposição falaram, evocamos camus o esquema deles, o décimo terceiro plano Todas as esquivas terras se unirão contra as coisas Esse rito já está disponível Para conduzi-lo, acessa o painel de ritos no canto inferior direito da interface da campanha Ok? Aqui em Caricizer tem um ponto especial para os Skavens Então seria interessante pegar também Por enquanto eu vou deixar o Iktig aqui em um esfolador Que vai ajudar a gente a se movimentar no mapa Uma poderosa esfera motorizada É repleta de garras afiadas vodopiãs cujo propósito é estraçalhar as fileiras inimigas E é isso que a gente vai fazer Ordem pública, alimentos Alimentos seria muito bom Alimentos gerados por turno Só que eu também gosto das minhas rebeliões Então não estou tanto afim assim de ter ordem pública não Coloco uma guarnição aqui em Tobaro Para assustar a galera ali Ah, não vou colocar nada aí não Porque eu espero que depois que você expandir esse império Aí ia ficar de boa Vamos descer aqui para ir para o Vórtice Onde estou? Mas justo de eu ir lá atacar ele No entanto foi nas cavernas abaixo de Karakiazuki Que seu primeiro verdadeiro protótipo da esfera dimensional Foi finalmente criado Esfera da Perdição Clarak mais uma vez chegou e interrompeu seus esforços Em desespero o insensato funileiro ativou a máquina Mas seu desenho imperfeito viu a máquina se quebrar e explodir Embora não tão magnificamente quanto foi projetada O Iktigarra sobreviveu ao contador E depois de muitos anos O rato funileiro encontrou outra oportunidade Para criar uma esfera dimensional mais nova e melhor Indo em direção a fortaleza dos anões de Karakangku Iktigarra roubou seu arco inimigo A mais nova e melhorada liga de metal chamada Clarak, o martelo de bronze Chamada de Barazhunk Acho que é alguma arma né Com esse metal aprimorado Mais recente das esferas dimensionais de Ikti Certamente seria magnificamente destrutivo Além da imaginação No entanto, devido aos valentes esforços de Clarak, martelo de bronze e os anões de Karakangku A infame Peridimensional foi novamente destruída Nos momentos finais desse evento Crucial, o Iktigarra sobreviveu Enquanto viver O próximo O próprio destino deste mundo Será para sempre ameaçado por esse rato louco Características O Iktigarra é alto e branco Sempre em um sinal de distinção E poder entre os skivings Como todos os membros do clã esquisito Ele constantemente conserta E experimenta novas armas e dispositivos Deliciando-se com qualquer coisa Que cause dano a seu oponente Mais recente entre suas muitas invenções É a Roda da Morte Um motor aterrorizante de destruição Que quebrou seu caminho através das fileiras Cerradas de regimentos anões Orques e humanos Com uma prisão brutal O rosto e o braço de Ikti estavam gravemente queimados Em um experimento fracassado há muito tempo Ele construiu uma intricada máscara Para cobrir seu crânio mutilado E sem pelos E uma garra esquelética de ferro De cristal e latão Feita da forma engenhosa para dar força A seu braço ressequido Pula aqui pro outro lado Tá aí a cidade deles Subiu de leve aqui o carinha O cara já está sofrendo atrição aqui aparentemente Sei lá porque O cara já está sem vontade de viver né O cara já está fazendo nada O cara já está fazendo nutrição aqui aparentemente Que depois se quiser revelar vai dar Porque está em 40 E se não me engano é construção da 80 Deixa eu checar aqui É 40 a chance de descobrir É, não teria chance de descobrir Mas é melhor evitar Porque os agentes também conseguem Tentar descobrir onde está o Império Inferior agora Eu vou torcer sempre Para os randes notílios pegar essa cidade aqui Que assim eu já posso pular direto para Zaraxil A Garra contém várias de suas invenções mais bem sucedidas Incluindo um pequeno projetor de fogo de guerra O Iktigarra também possui um demônio da tempestade Uma arma infernal que ele criou em seu próprio Seu próprio laboratório dimensional no centro do Império Inferior Como muitos chefes engenheiros O Iktigarra é um louco obcecado por perseguir a tecnologia Mas ao contrário de outros chefes engenheiros Sua loucura e obsessão Tem o potencial de destruir o mundo inteiro Com um simples toque de um botão Tão comprometido é o chefe Warlock Para provar sua superioridade para o mundo Que ele iria para qualquer lugar Para qualquer comprimento Para alcançar seus objetivos Um dos seus maiores objetivos É criar uma arma que eleve o nome do mago e do feiticeiro Além da própria fama do mestre Morkstar Com toda a praticidade O chefe bruxo é louco É tão obcecado com sua ciência Sua tecnologia que não se importava com o que acontecesse Com o Império Inferior Desde que ele pudesse se gabar De libertar a força mais destrutiva Já conhecida pelos ratos Equipamento de guerra Armação de ferro Uma armadura mágica Um poderoso quadro de ferro Envolve todo o corpo do poderoso engenheiro bruxo Dando-lhe uma força incrível Destreza e resistência contra danos físicos Bem como mágicos Ele também vem equipado com um poderoso lança-chamas Demônio da Tempestade Arma mágica Demônio da Tempestade é uma labarda mágica Usado pelo infame engenheiro É... Pelo chefe engenheiro Também tem a capacidade de projetar um raio De pura peridimensional Quem veio pra cima de mim? Os Orcs Eu não vou nem gastar meu negócio aqui Só vamos lá lutar com eles Que a gente não teve batalha nessa parte ainda né Então bora lá Ok Vamos pegar mais uma vez de magia aqui Um do exército deles vai aparecer aqui atrás de mim Mas aqui pra frente vamos deixar os snipers Eles tem uns lobeiros lá então eu não quero deixar muito pra frente essa galera aqui É... Mewskin escravos Fica aqui atrás Duas atalhadas aqui O Iktgarra e os faladores fiquem juntos Pra combinar as investidas Skaven Sim A equipe de arma pode cair de boa Se eles chegarem muito perto a gente vai pra cima Começa aí Não sei quantas pessoas tem nesse exército aqui mas é um exército pequenininho É um exército pequeno Pelo exercer estar mega cansado, eu diria que eles estão em marcha, então se a gente matar eles, já era. Tá, esses aqui já morreram. Próximo. É, o Shaman deles tava incomodando ali. Pô, vocês não era pra sair daí. É de boa, a maior parte do exército daqui é esquema em escravo, então não vai ter que apalhar em nada. Essa galera aqui tá precisando de um incentivo pra correr, né? Já apareceu a caverna em alguns aí, mas não em todos, então persegue aí. O senhor dele lá já tá indo pegar. O restante aqui, vamos vir pra frente. O senhor dele morreu, ótimo. Só não afeta o outro exército. Tá, agora que os snipers começarem a entrar em ação, vamos aqui pra cima. É, mirem nos nobeiros. Não tem alcance pra jogar mágine neles ainda. Mas já, já, já eu tenho. Não tem alcance pra jogar. Para conversar pra jogar. Não tem alcance pra jogar. Não tem alcance pra jogar, mas não tem alcance pra jogar. O caminho vai ser pra jogar. É, mirem nos nobeiros. Vamos atacar o aliança. E feitando o aliança! O aliança! A aliança é o aliança. O aliança. É a aliança. O aliança. O aliança, é o aliança. Vem cá, chefe de guerra! Vem cá, chefe de guerra! Vem cá! 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 Correu! Correu! Nada contra vocês, Orks. Eu quero que vocês me sirvam, na real. Então, nem se preocupem. Só vou perseguir vocês que eu quero experiência. Vou acelerar aqui. Mais uma magia aqui. Vou deixar ele com essa vida aí mesmo, que assim eles não vão montar um exército com cara de vida cheia. Pronto. Ok, então acho que o segundo exército está em março, como eu disse. É bom que eles tenham os alimentos nessa batalha aqui, então é até bom que eles tenham atacado a gente, que eu estou precisando. Vamos escalar o WhatsApp para pegar mais alimento. Vamos escalar o que eles tenham atacado de mercado. Já estamos aqui. Vou entrar em um combustível aí, de buenas. Bom, para essa parte da história dos Scaven eu vou parar por aqui, mas na próxima parte a gente vai entrar na história dos Scaven no geral. Vou fazer só mais um turno aqui antes de a gente encerrar. O problema dos imperos mortais é isso, porque no Vortice o Iktigarra começa nessa ilha aqui, das estrelas Só que aí as missões de busca dele continuam sendo nessa região Nesse momento todo o pujante intelecto de Iktigarra está sendo direcionado a confronto contra os odiados homens lagartos Tô vendo, tanto que a gente tá em Pregs Cave Para esse conflito, tá passando o carro da Cândida na rua aqui Vários dos clãs Cave se uniram em um momento raríssimo de solidariedade Ele compreende que o confronto direto não é viável contra os homens lagartos Mas não será possível fugir disso, pois Iktig sabe que os sapões nojentes querem exterminar os Escaves da face da terra Tanto quanto ele quer exterminar essas criaturas escamosas Ele precisa descobrir uma forma de enfraquecê-los, para depois guerrear com vantagem E a melhor forma de fazer isso seria corrompendo as abençoadas águas da Gênesis O problema é que não há rascos nem registros da localização delas Mas para o engenheiro do monologista-chefe, nenhum problema é impossível de se resolver Basta arregaçar as mangas e torcer os dedinhos de alguns prisioneiros, tanto quanto for necessário Pedra da Alvorada Uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Ok Vamos para cima dele aqui Termina de matar o exército Pega mais alimento Vamos para a cidade dele aqui Resolve aí Devasta E aí depois a gente vai para... E aí depois a gente vai para... Acho que eu vou encerrar essa parte aqui quando eu transformar eles em vassalos Se os rentes flutuíricos não atrapalhar meu esquema aqui, né? Senão vai ser bem frustrante Eu vou ter que fazer tudo isso e do nada eles vão lá e destroem antes de mim Coloca aqui para bufar um pouco as suas capacidades físicas Nessa armadura avançada há mais pura energia dimensional O que a torna mais forte que as demais medidas de proteção adotadas pelos Skavens Ok Eu ainda não liberei nenhuma tecnologia, né? Porque eu não construí um negócio de tecnologia Trágico, cinco turnos para conseguir fazer alguma coisa em Prex Skaven ali Rens flutuíricos, eu juro que se você destruir os caras, eu vou ficar muito puto, velho Nossa, como eu vou ficar puto se ele fizer isso Eu quero transformar os orcos em vassalos antes de eu encerrar, velho Eu acho que a gente devia começar nesse canal aqui a nomear mais as unidades também, gente Para dar uma vida para ela Quando você estiver vendo na batalha essa unidade com o nome que você escolheu lutando Vendo o quanto que ela matou Acho que vai ser interessante Então mandem aí nomes para ratalhadas, para Skavens Cravos Corredor Noturno, Rata Tagalhadora Manda nome para todos os tipos de unidades lá no meu Discord, nos comentários aí do vídeo Onde você preferir Acho que vai ficar bem interessante as unidades com o nome customizado Olha, depois que eu transformar os orcs da Bretona em vassalos e esses orcs aqui, se tudo der certo Eu vou ter meio que um aliado em cada lado de Prex Skaven Então se eles se expandirem, estou bem demais até Fora que os orcs são meio fortinhos, né? Se eles montar um exército bom É, não mostrou os randes froteiros fazendo nada, então eu acho que não fizeram nada Realmente espero, né? Cotique, graças Sai fora, gente froteiros, sai fora Isso aí, move, move Eles estão tentando montar um exército aqui Mas não tem guarnição, então tá tranquilo Só confirmando que essa é a última cidade deles Queria ver se eles aceitavam aí o Tem atraso de paz pra virar vassalo, mas Não querem Posso até melhorar a Magrita aqui já Faz o seguinte, eu vou melhorar a Magrita Ou... não Melhor fazer o seguinte, eu vou melhorar a Biobali Em Biobali Acho que o vinho não vai dar alimento, né? É, só dar barril Em Biobali eu vou construir um negócio aqui pra liberar as tecnologias Que ele tá precisando Já era pra estar com algum laboratório dimensional já Que esses agentes do engenheiro do fim, eles podem construir Um laboratório dimensional agora Ao invés de só explodir a cidade Talvez eu tenha que lutar a batalha contra os orcs, porque meus esfoladores ali estão bem machucados E eu sinto que se eu dar resolução automática O jogo vai querer destruir eles Porque ele adora fazer isso E aí Declarar a guerra, padrão, um monte de gente vai declarar gaming, afinal quem gosta de O que é isso que eu vejo? Baga negra Eu ainda não achei nenhum mod que faça esses piratas Parar de ficar perseguindo a sua região marítima Aí finalmente Se expandiu Estabelecemos uma nova Subterrópolis Os escravos mineradores cavaram túneis Uma região vizinha Expandindo em periferior a tal área Por favor, me diz que você alcance a cidade Yes Bom, então como vocês estão vendo aqui Graças a nossa resolução automática Eu vou lutar, né gente Só para garantir que a gente vai conseguir Pegar esses orcos como vassalos Então bora lá Vamos sortear Para pegar um pouquinho mais Aqui atrás só está vindo um senhor orc, né O exército mesmo está aqui na frente Então não vou me preocupar muito Acho que agora eles vão ter cavalaria Minha amnésia infelizmente não me deixa Lembrar desse vestido Mas enfim Coloca aqui Duas ratalhadas aqui Duas aqui Essas aqui Aqui Ikti fica junto aqui dos esforadores Mosquetes fica aqui Ratatragalhador Na verdade, mosquetes fica aqui Ratatragalhador aqui Porque senão aquele senhor que estava vindo ali atrás Vai querer me atacar, né Já começa Todos para cima Até podendo deixar a galera ficar incomodando eles Só ficar assistindo de longe Mas vamos atacar já Vamos ali pegar aqueles arqueiros goblins Coloca aqui um negócio aqui Magia não vai chegar ali Agora chega Magia aqui Vou perder alguns keys Que era essa brincadeira aqui Mas são perdas necessárias Mas são perdas necessárias Mais uma magia aqui Aqui de preferência Que tá muita gente aglomerada Vem pegar esse outro grupo de arqueiros aqui agora Deixa o outro que fugiu lá pra trás Se eu colocar as galera de minigun aqui atrás Pra flanquear eles Vai ser bonito Acho que dá pra vocês atirar daqui já Então não precisa flanquear não Joga aqui A bomba Está dando pra acertar Então tá ótimo Só vamos vir aqui pra trás Pra flanquear eles agora Vem aqui pra cima desses rapazes Joga aqui a magia Agora flanquear esses rapazes aqui Junto com essa galera aqui Tomaram muito tiro aqui Os rapazes Provavelmente eu tomei um pouco Também com as minhas próprias unidades Mas propósito está feito Vocês viram aqui E miram nesses sniper Nesses arqueiros Aquaz Falta só botar esses senhores pra correr Sai de perder aí Tem que incomodar um pouco Esse senhor deles Os faladores Vem perseguir aqui um grupo Achei que eu ia perder mais gente Mas até que não foi tão ruim não Tem um morrinho atrapalhando a visão deles aqui Correu Acabou Beleza Não vou nem perseguir aqui Na verdade deixa a galera perseguir aqui Se conseguir Fazer meus skins escravos aí Virar A top 1 unidade do jogo De tanto que eles vão matar Já mataram 27 Vai tirando 29 30 Os caras é zica Mas tá bom Perdi Duas ratalhadas E dois skins escravos Saiu e recupero pelo global Tranquilo Vamos subjulgar aqui então Esses orcs Ganhamos aqui o ranca-rabos Do clã Vulkin Ratalhadas de escudos Essas ratalhadas usam Lâminas de caos Improvisadas Cruelmente eficazes E triviais De se fabricar Ok Agressor confiante Confiança é a chave Para o sucesso de uma operação No campo de batalha Conquistou vitórias Em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 Ao atacar Dimensão da hora De liderança Mais 10% Ao atacar Orc e sida Sempre que pisarem em peles verdes Limpe sua botina Eles são pegajosos como fungos Conquistou vitórias Sobre os peles verdes Várias vezes Agora eu espero Que ele consiga Segurar a posição deles Para que eles Fiquem fortes Depois Coloca nesse negócio Aqui Almiscar do medo Quando os feitiços Da ruína Canalizam os ventos de magia Os habitantes de sua superfície Se arrebatam Com um desespero nefasto Os ratos estão à espreita É um debuff Bem interessante Não posso recrutar Mais de vento renomado Aqui infelizmente Estrela Estrela Domino Estrela Um De esperança Deixar Menos Invers Vamos colocar mais Quem estimulou Nesse exército Porque quando a gente Vem para a Miragliana Que é agora Mais ou menos Quero que o bagulho Fique lotado De rato Que é para todas as unidades dele Estão ocupadas Enquanto eu foco Em lugares específicos Aqui falta construir o negócio de espalhar Minas subterrâneas É bem interessante os bônus Principalmente para devastação Vamos construir a fossa para se expandir E aqui em Altdorf Também Quero que espalhe o Império Inferior Agora eu quero ver como é que eu vou chegar em Praga Skaven Sem que eu seja interceptado pelo Leonardo Catraza Talvez eu seja melhor vir para o Karakip Rufeder Colonizar ali E ali recuperar meu exército através do Global Acho que é menos perigoso Eu vou passar o Tron só mais uma vez Para a gente não começar a próxima parte da campanha Sem movimento de campanha e já começar a passar no turno Então Sempre prefiro passar o turno antes de encerrar Mas agora é só a gente ir lá Atacar a Miragliana Pegar a cidade para a gente Os pastos Espero que o nosso vassalo não morra E depois que a gente pegar a Miragliana Eu vou subir lá para pegar os orques de Da Bretona ali Do Maci Sorcal Do Maci Sorcal eles vão ficar até bem mais fortes Porque é uma cidade que tem oito espaços para construção Aqueles que eu peguei ali agora de Zarkzill Eles só vão ter quatro espaços de construção A menos que eles comecem a se expandir Então o outro vai sair ganhando muito fácil Aqui temos o evento dos Elfos Nobres Que estão controlando o Lotern Esse aqui é um dos mods de eventos Que eu coloquei aí na coletânea Que é mais para dar uma imersão na guerra civil Dos Elfos Nobres com os Elfos Negros Então aí cada um vai ganhando uns bônus aí De acordo com o que eles vão fazendo Os Elfos Negros tem umas cidades que eles pegam lá em Nagaronde Que dependendo da cidade eles ganham bônus Então é bem bacana Então é bem bacana Amém. 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 Amém.